E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal MClash, molecadinha, bora resgatar todos os prêmios na parte do passe royale, todos, as 70 recompensas, eu tenho uma batalha aqui para mostrar para vocês, eu joguei contra esse cidadão aqui, eu já gravei, gravei ao vivo inclusive, essa última aqui, eu acabei de fazer ela, eu gravei antes, esse cidadão aqui, eu acabei de enfrentar ele, olha só o perfil desse cara, ele chegou a 7.740 troféus, quase 8.000, quase a marca de 8.000 troféus, enfrentamos ele agora, acabei de enfrentar e o resultado foi positivo, mas foi uma baita de uma batalha, ótima galera, foi muito boa mesmo, eu vou resgatar toda a premiação aqui junto de vocês e depois eu passo essa batalha que eu fiz com ele ao vivo, não é replay tá, eu fiz ao vivo a batalha, só o som do jogo, bem legal mesmo, para focar, foi uma baita de uma batalha, então vamos depressa aqui, ó, lendário eu quero bruxa sombria, não quero mais arqueiro mágico, porque ele tomou o nerf, de épico eu preciso acho de 5 ou 6 balões, então eu quero balão, se eu acabar o balão eu já nem sei mais que épico eu quero galera, depois do balão, eu não sei mesmo, gigante esqueleto não curto, goblin gigante não curto, não sei o que que eu quero, mas quero o balão, então bruxa sombria, como primeira opção bruxa sombria, como segunda pode até ser o arqueiro, mas desencanei do arqueiro, e rara eu quero jaula de goblins, e já tá quase acabando também, e depois só vai faltar o mago, eu acho de rara, eu não vou falar muito senão o vídeo fica muito longo, a gente sabe que 70 recompensas demora né galera, depois eu até coloco aí na descrição do vídeo qual o minuto da luta pra quem não gosta de ver, então vamos bem rápido tá, eu vou abrir bem rápido mesmo, tudo no corta giro, beleza? Então vamos começar, mil de ouro, deixa eu ver, tô com 388 mil, só pra gente ver a quantia de ouro que vai dar, 388 mil, 10 mil, é de comum eu quero a Royal Delivery mesmo que tá ali, vamos tentar aqui, opa, ah não, espírito já tem, só tinha um relâmpago também, não dá pra fazer muita coisa, Royal Delivery, maravilha, assim você me ajuda, vamos tentar trocar aqui, vou tentar, ah não dá pra pegar duas Royal Delivery, então vou de rara mesmo, se não eu tentava outra Royal Delivery, galera tô clicando aqui, tô clicando aqui, tô clicando aqui, não tava ainda, ahn, porcos eu já tenho, deixa eu tentar aqui ó, a jaula de Goblin, vamos tentar a jaula, acho que era mais fácil de ter tentado a Royal Delivery, né, acho que é mais fácil de sair comum, né, pior que eu não curti muito a carta também, vamos tentar a Royal aqui, vai, nada, beleza, a jaula, já saiu o balão, já saiu, aí sim, aí eu dou valor, Supercell, assim você me ajuda, nossa, se eu pegasse a Royal, essa seria ótima, em 62 Royal, ahn, vamos tentar aqui a jaula, vou deixar o mago, eu não gosto do mago, mas, é a única que falta, é a jaula e o mago de rara, tá, então por isso eu vou deixar o mago, são as duas únicas que tá faltando, eu ter todas as cartas, não tudo upado, mas ter todas as cartas, beleza, a jaula, beleza, vou tentar, tentei a Royal ali, mais 3 mil, vamos tentar a jaulinha, manda meu balãozinho, não, vou deixar o caçador, porque eu não tenho, vou trocar só esse aqui, porque eu já tenho no máximo, ó, nem o carrinho, nem o caçador eu tenho, aí, peguei 3 que eu não tinha, então tá bom, Royal Delivery, já veio, jaula, já veio, vou tentar meu balãozinho aqui, vamos ver, vou deixar, porque eu ainda não tenho, tentei a Royal Delivery ali, ah, já tinha, né, a Royal Delivery, vamos tentar a jaula, vamos de Royal Delivery, 62 seria ótimo, nada, Skin de torre na mão, olha que legal, próximo vídeo eu já trago pra vocês, já vamos deixar ela aqui engatilhada, ah, vamos lá, vamos continuar, Royal Delivery já na mão, caçador que eu não tenho tudo, vou deixar, vamos tentar a jaula aqui, nada de jaula, aumenta um relâmpago, beleza, peguei a jaula, tentar Royal Delivery, não, 84 Royal Delivery, que legal, vem jaula de goblins, não veio, vou deixar essa épica aqui, vou tentar a jaula, 25 jaula, top, 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 vou tentar o mago aqui, nossa, tô no 13 ainda, por mais que eu tente abrir rápido, demora, né, mais 3 mil, será que vai vir alguma, vai vir lendária aqui, Max Araújo? Será que vem lendária, Max? Você já abriu o seu aí, Max? Você conseguiu lendária no passe inteiro? Nos baús normais, nos baús da coroa, conseguiu alguma? Algum de vocês inscritos, conseguiram aí lendária, em algum baú aqui? Algum baú da coroa, ao abrir o passe? Escreve aí embaixo pra mim, beleza? Uma água ali, vamos tentar Royal Delivery, o Supercell não ajuda mesmo, vamos tentar Royal aqui, não, aqui tem mais, nada, vem meu balãozinho, vem balão, vem balão, caçador tá legal, vamos tentar o balão, é, 7 balão, aí sim, aí eu vou deixar assim galera, o jeito que tá aqui, não, vamos, vamos mudar, vamos tentar o gigante esqueleto, talvez, lendária, a primeira lendária galera, vamos ver em qual camada, a gente pegou, a primeira lendária, eu vou tentar a bruxa sombria, bandida, vamos tentar a bruxa sombria, eu vou deixar o arqueiro, porque eu corro o risco, de não conseguir nem a bruxa, nem o arqueiro, tá, então vamos tentar a jaula aqui agora, beleza, já uma lendária na camada, 17, que legal, muito bom, o mago já tá lá, vamos tentar o Royal Delivery aqui, até tentaria o balão, mas é um só, não consegui, tentar a jaula, vamos tentar a jaula de goblins, goblins case, tá bom, o mago tá bom, aqui o emote, depois a gente personaliza lá, já veio o mago, já veio o Royal Delivery, vamos tentar a jaula, peguei a jaula, vamos tentar nosso balão, tentar a royal aqui, 62, beleza, consegui, jaula, vem jaula, opa, já tá na hora de sair mais uma lendária, super céu, além das duas lá de baixo, vamos tentar a jaula aqui, deixa o mago, vou tentar o balão, deixa eu dar uma olhada só, uma coisa galera, se a jaula eu já não completei, se não eu fico aqui, pegando o jaula aqui, e as vezes eu já até completei, completei já, tô pedindo jaula, é, tudo bem que tô ganhando dinheiro, ouro também não é mal, mas agora eu não preciso mais pegar a jaula, posso tentar mago, ou nem mexer na rara, porque eu não faço questão de mago, eu vou tentar o balão aqui, vou deixar o caçador lá e tentar o balão aqui, é uma frustração quando você queima todos os relâmpagos e não consegue, Ah, tentar a Royal, Ah, isso queima tudo e não consegue, mais 4000, tem que tentar o mago, vamos tentar a Royal aqui, Narda Tenta arruia delivery Narda Tenta arruia, eu acho que melhor Nossa Tá na hora da lendária já Supercial Deixar o mago e vou tentar Entrega real Nada de entrega Que que eu to mudando aquela ali mesmo? Que tem mais Tentar meu um balão Pelo menos eu não tenho Tudo gigante esqueleto Ficha comum vai virar Vai virar ouro né Entrega real Nossa Tudo isso de relâmpago e não pegar Vira 250 só de ouro galera É muito pouco né Tentar entrega real Opa Beleza Vamos tentar aqui O mago O mago já tá lá no canto Então Então não tem o que eu mexer Beleza peguei Star Point Vem balãozinho Ah Devei ter deixado o carrinho É uma que eu não tenho Relâmpago Deixar o carrinho Vamos tentar a entrega real Mais 4 Entrega real já veio Vamos tentar o mago Jaula Vamos tentar a entrega real Nada de entrega real Caramba Vamos tentar o balãozinho É um só mas Ficha lendária Ficha lendária Aqui eu dou valor É Foi só uma lendária mesmo galera Podia vir nessa última aqui né Tentar Pulei sem querer a entrega real Sem querer Tentar o balão Apertei muito rápido Pulei ela Pulei ela e pulei o balão Ah meu Deus Que burro dá zero pra ele Ahn Vamos lá Bruxa sombria Fantasminha camarada Vamos queimar Se vir um arqueiro eu paro Mago elétrico também não tem galera Mago elétrico é bom hein Tô pensando em deixar Porque eu risco de não pegar nem o arqueiro e nem a bruxa Eu vou deixar Vou deixar Mago elétrico é top Carta muito boa Uma hora Vou ter que upar ele né Beleza Bandido também é boa Mas eu vou tentar a bruxa Beleza Consegui aqui O que eu queria É isso aí Agora eu vou deixar vocês com essa batalha aqui do replay Beleza Vou fazer Vou emendar aqui Deixa eu ir rápido Senão o vídeo fica muito longo Eu não sei em quantos minutos está Galera Deixa eu ver se consigo ver por aqui Queria ver quantos minutos estão Mas no aplicativo não mostra galera Senão eu ia olhar quantos minutos tá aqui pra escrever pra vocês Aqueles que não quiserem ver aí a abertura Pra pular direto Então eu vou deixar vocês com uma batalha aí Espero que vocês aproveitem Gostem Eu já vou falando Quem gostou do vídeo deixa o like Compartilha Comenta Se inscreve no canal Se quiserem me ajudar com o Passe Royale Das próximas temporadas Entra em contato comigo Tem um link na descrição do vídeo Tem também meu e-mail Beleza Vou ficar por aqui Fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus Acompanha a batalha galera Let's go Tchau 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 Tchau